Mais um Dicas da Semana, dicas das estreias dessa semana, séries, filmes, aplicativos que você tem que ter no seu celular. Aplicativos que você tem que ter no seu iPhone e muito mais. A gente começa com o aplicativo da semana, é o Ressomusic, Rádio Podcast. Com o Ressomusic você pode interagir com os artistas, aproveita para sincronizar letras e traduções das letras das músicas e ouvir músicas do TikTok. O Ressomusic é muito útil e é uma outra opção aí para você ouvir música. A gente começa com o Netflix com várias estreias e a primeira delas é Bling Ring, um documentário que conta uma incrível história que aconteceu em 2009. A prisão de um grupo de jovens que assaltava casas de celebridades em Los Angeles e agitou a mídia e até virou filme. Agora dois deles querem contar a história. Essa história vai deixar você de cara. Bling Ring, documentário no Netflix. Outra estreia no Netflix é o filme Uma Garota de Muita Sorte. A vida perfeita de uma escritora começa a se despedaçar quando um documentário sobre crimes reais faz com que ela confronte o seu angustiante passado no colégio. Um filmaço que eu tenho certeza que você vai gostar. Uma Garota de Muita Sorte no Netflix. Outra estreia de um filmaço no Netflix é A Escola do Bem e do Mal. As melhores amigas Sophie e Agatha se encontram em lados opostos de uma batalha épica quando são atraídas para uma escola encantada onde heróis e vilões são treinados para proteger o equilíbrio entre o bem e o mal. Uma opção para toda a família. A Escola do Bem e do Mal no Netflix. Outra estreia no Netflix é a série Recomeço. Um artista encontra amor na Itália e embarca em uma transformadora jornada de perda, resiliência e esperança que vai ultrapassar culturas e continentes. Tá aí uma dica de série que eu tenho certeza que você vai gostar. Recomeço no Netflix. No Apple TV Plus a estreia da segunda temporada de uma série muito divertida, Acapulco. O sonho de um jovem mexicano se torna realidade quando ele consegue o emprego de uma vida no resorte mais popular de Acapulco. Mas ele logo percebe que o trabalho é muito mais complicado do que ele jamais imaginou. Acapulco é uma das melhores séries que tem no Apple TV Plus, então eu super recomendo. Na Paramount a estreia é de uma série de terror. Deixe ela entrar. A série conta a história de uma garota de 12 anos que vive uma vida fechada depois de se transformar em um vampiro. Ela só pode sair à noite. O pai dela faz o seu melhor para fornecer a ela a quantidade mínima de sangue humano que ela precisa para se manter viva. Série de terror a gente gosta. Deixe ela entrar no Paramount Plus. Para quem curte ficção científica, a estreia da série Periféricos no Prime Video. Situado no futuro, quando a tecnologia alterou sutilmente a sociedade, uma mulher descobre uma conexão secreta com uma realidade alternativa. Bem como um futuro sombrio próprio. A série Periféricos no Prime Video. Outra super estreia é no aplicativo de streaming Star Plus, o Rei da TV. O Rei da TV conta a história da vida de Silvio Santos. Desde o seu começo como vendedor ambulante até a sua ambição de chegar à TV. O mais legal é que o Star Plus liberou a série inteira, então você pode maratonar tudo de uma vez só. O Rei da TV. Na música, Rodrigo Suricato lança um novo disco com a sua banda Suricato. Marshmallow Flor de Sal. A banda Suricato numa roupagem mais pop. Marshmallow Flor de Sal está disponível em todas as plataformas digitais. Ah, eu espero que você tenha curtido aí todas as dicas, tenha anotado tudo. Não esqueça de manter os seus aplicativos atualizados. Não esqueça de atualizar o iOS. E faça isso sempre, toda semana, pelo menos uma vez por semana. Desligue o seu iPhone por 5 minutos. Isso vai ajudar a fazer com que o seu iPhone funcione muito bem. Eu espero que você tenha um maravilhoso final de semana. Tchau. 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 Tchau.